o que é o carro de apoio do passeio tá vendo o poderzinho legal vai que tu aí eu adoro atrás lá então tá saindo de patrão ali só no carrinho tá cansada a taís tá pedalando muito ali ela não tá só tem cinco quilômetros que ele falou até agora tem muito para pedalar falou que tem subida é aí falou que tem subida o circuito todo tem quantos quilômetros quantos não a gente vai fazer hoje né 21280 né hoje vamos né vamos continuar